Sempre seja cordial na sua partida, tá? Sempre seja cordial na sua partida. De novo, velho. Amor. Meu Deus do céu, 3 EPS. Sempre dê uma boa tarde, boa noite. Não, relaxa, não é o fim do mundo não, tá suave. Vamos ver por onde eles vão dar engage. Geralmente se... Ok, se a Prochega por aqui, eu vou de flanquo. Não tem matriz defensiva. Suave. Tem torre de... Torre de torre, eu vou vir por aqui por trás, ó. Olá, Ana. Vou tomar sleep, ou não? Ela não arriscou o sleep em mim. Vamos lá, chum. Pronto pra partir. Preciso de cura, mini diva. Algum dos traços atoram? Obrigado. Os caras tão com medo da torrinha do Thor, velho. Ok. Alguém destrói a sua torre. Errou o sleep! Errou o sleep que eu vi! Errou, errou o sleep que eu vi! É... Uma moral, você errou o sleep. Tô quase útil. O Ripper tem um pouquinho mais de mecânica, que é basicamente você mirar rápido. Não tem carga, não tem carga. Pode ver que o pessoal nem se liga muito, né? Ok, tem uns eniato ali. Desculpa aí, o... Se te pegarem, você usa a Ghost Form e volta pra trás, ok? Volta pra trás. Olha o Ryan, o Ryan dando investida louca. BR. O que que eu tô tomando aqui? É torretinho? Me cura, me cura, me cura, manso. Manso, me cura também. Me cura, manso! Volta pra próxima, mano. Volta, volta, Junk. Mano, o suporte também tem 5 lá, velho. É só pra ficar com... É, Storm Haglord, Storm Haglord. Não, eu não te vi, mano. Foi mal. Boa. Ó, vai ser muito cara de pau, hein? Ai, nem de healing. Tô curando. Eu não. Queria que fosse muito cara de pau, infelizmente não foi. Ela já gastou... Ela já gastou o... O stun. Então, na moral... O dolox detona. Já gastou o stun. Estou em chamas. Contesto pontos. Estou em chamas. Pô, cunha, pô, cunha, pô. Pô, corre aí. Fuggy. Mata não, mata não. Deixa ela aí, deixa ela aí. Tá de volta o rei. Qual que é essa estratégia? Não sei o que, mas por que é que deixa ela ali? Porque demora mais pra... Agora você mata, porque ela volta lá no spawn. Se ela puxar o mecha de novo, ela tá no meio de 6 adversários. Aí ela dá carga de suprema pra todo mundo. Sobe, sobe, sobe. Tá ligado? Não tem por que matar a mini diva. Fuggy. Fuggy. Fuggy, 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 fuggy. Fuggy, 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 fuggy. Ok. Errou a granada. Mas que legal, né? Eu vou tentar fazer os melhores números justamente pra gente conseguir... É... Conseguir medir o quanto que o mod de performance influencia. O SR básico, o SR padrão que você ganha numa vitória ou numa derrota, ou perde numa derrota, é 24. Ok? Então você ganha 24, perde 24. Qualquer coisa que a gente ganhar acima disso é mod de performance. Eu tenho a suspeita, nos últimos tempos, que o mod de performance tem cada vez mais encolhido. Tá? Tem ficado mais achatado, que tá influenciando cada vez menos. Então talvez a gente ganhe apesar de bons números, 26. Se foi isso eu acho uma pena, mas é isso aí mesmo. Tô esperando, tô esperando. Tô esperando. Tô esperando. Tô esperando, tô esperando. Tô esperando, tô esperando. O cara tá num ponto, matando em geral. Ligaram o meio. Tão vindo por cima aqui. Pois é, tô esperando, num ponto. O que é isso? Carrajo! Ok. Eu tava focado na meia e não vi o charge. Peraí. O objetivo está ativo. Tem um. Me derrubaram aqui. Me derrubaram aqui. Me derrubaram aqui. Morrei. Calma. Aguenta. Pisa no ponto, pisa, pisa, pisa. Caralho, como é que eles perderam isso? Tem 4 vivos e perderam o ponto. Ok, vamo lá. Então pausa. Tentar eliminar os 4. Tem mudanças aí também em relação a armadura, tá? Espera, não tá aí. Não tá aí. Vamos juntar, peraí. Vamos juntar de novo. Vamos juntar de novo. Curte a frente do ponto. Espera, espera. Espera os pontos. Cheguei. Tô entrando na face. Tá, você me hackeou aí agora. Eu ainda posso atirar. Aí meus parabéns. Namorão, meu lua te detona. Jibri. Já entrou o buff do Reaper. Então assim, tudo bem. O que eu tô fazendo aqui... Acho que fazer essa parada de Reaper é um pouco mais... Como diz? Como diz? Tô com mais. Vem aqui, Trace. Vem aqui, Trace. Um frelaão! Fica no ponto, fica no ponto. Fica no ponto. Eu acho que eu vi o... Rar! Os Rhyme do Bronze são bem agressivos, né? Nerf da Matriz. Eu só preciso ver que a Brig soltou o stun. Se eu estiver vendo que a Brig soltou o stun, é bem legal. Ó, vai stunar, vai stunar, vai stunar, vai stunar. Apagando as luzes. Não deu. Não tá stunando. Brig GM, Brig GM. Cadê? Isso, stunou, stunou. É, comeu. Eu usei Ghost Form, mas eu fui ejaculação precoce. Ah, eu vou entrar lá. Carai. O ponto é nosso, pisa. Fica com o pé dentro. Errei, eu tinha ficado com um de life. Pisa! Bora juntar e vamo pra cima. Vamo, vamo, vamo. Ok, a gente vê que o time tipo... Espera, espera, espera. Espera baixar, espera baixar. Relaxa. É muito chato ficar com esse negócio de Ah, o time isso, o time aquilo, mimimi, tá ligado? Mas é verdade, velho. Querendo ou não, é verdade. Tá ligado? É um negócio meio... Quase transcendental, velho. Agro, pega aqui, pega. Eles guardaram todos os ultinates só pra... Só pra... A gente perdeu o ponto ainda, velho. A gente perdeu o ponto ainda, bicho. Que ele... Escuta, tá na metade. Vai quebrar. Peguei da trás. Vai que... De cura, não vai ser cura, né? Dá volta, dá volta, dá volta. Aquele papo. Aquele papo que a gente teve antes. Ok. Ah, ok. Pisa, pisa, pisa. Pisa, pisa, pisa. Reposicionando. Tô chegando. Como isso? Ó no alto. Tô chegando. Pringue teu corpo. O cara é o Ramaduro. Irmão do Ramamoli. Só segura agora. Fica no ponto. Não faz o que a gente fez assim uma vez que foi pra cima. Só segura. Só segura. Minha habilidade suprema está quase pronta. Segura. Minha habilidade suprema está quase pronta. A gente está com três suportes. Três. Ramaduro, irmão do Ramamoli. Um tanque só. Depois eu pego um tanque. Ok. Levaram o nosso Junk. God. Junk incrível. Como time... Não! É sério isso. Caralho, Mei. Serião? Você me ultou ali? Pisa, pisa. Pila, pila, pila. Pila, pila, pila. Pila, pila, pila. Pila. Pila, pila. Pila, boa. Pila, 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 pila. Cheguei. PILA! Boa Mercy! God! Ótimo. Veio, jogar no bronze é muito desesperador. É muito desesperador. É muito desesperador. É muito desesperador. Jogada da partida. Jogada da partida do Ramaduro, irmão do Ramamoli. O cara joga com dois fps, vei. Você viu a tela dele mexendo? Ela tinha morrido pras bombinhas. É, gente. Eu vi que você... Vamos ver quanto ponto que deu. Joga de Reaper. Obrigado.